Sejam todos bem-vindos ao Paraíso da Vovó Vera. Então hoje eu vou explicar para vocês como que eu faço a minha polinização. Eu estou sozinha, né? Então eu vim aqui coletar pólen porque tem bastante flores dessas que são bem fértil, essas aqui. E tem outras que não são autofértil, que a gente tem que fazer a polinização. Como eu faço polinização? Eu faço em todas. Que aí elas dão frutos maiores, né? E vai ter bastante flores que vai abrir, tá vendo? Bastante florada. Então o que eu faço? Aqui eu vou colocar o pólen, aqui nesse pitinho aqui. Agora aqui na flor eu coloco assim, um potinho. Pode ser um potinho, um copo daqueles grandes, um potinho menor. Que caiba aqui dentro da flor assim. Ó, coube dentro da flor. Deixa eu ajeitar, ó. Coube dentro da flor, a gente fecha as pétalas dela aqui e bate. E depois a gente tira, vamos ver, eu vou bater. Só que eu vou ter que parar um pouquinho o vídeo, tá? Para poder bater. Deixa eu parar um pouquinho o vídeo. Ó, eu já bati na flor aqui. Olha o tanto de pólen que saiu de uma flor, ó. Esse pozinho aqui, amarelo, é o pólen. O que eu faço? Eu pego com o dedo esse pólen aqui, um pouquinho desse pólen. E coleto de todas. Depois é que eu vou fazer isso. Aí eu pego assim com o dedo aqui, ó. O meu pólen assim. Um pouquinho. E venho aqui, ó. Nesse pitinho aqui, ó. E coloco aqui assim. Esparramos assim, ó. Aí tá feita a polinização. Quem não tiver de outras qualidades de pitaia, tenta fazer da mesma. Cole o pólen e coloca. Se não vingar, procura colocar um adubo no pé, né? Agora eu vou coletar dessa aqui também. Ó, já coletei o pólen. Vou pegar com o meu dedo aqui no potinho. Ó. E coloco aqui no estigma dela, ó. Passa assim, ó. Tá feita a polinização. Eu faço mesmo que for fértil, não muito fértil ou pouco fértil. Eu acabo fazendo em todas. Olha aqui, ó. Isso aqui tudo é pólen, ó. Tanto que tem. Tem bastante. Eu espero que vocês gostem. E eu tô aqui, fazendo a polinização das flores de pitaia. Tchau, tchau. Tchau.